Então vamos cantar com a gente aí, rapaziada Pode ser minha cor, essa praia me chamar Faz o que? Faz o que quer de mim? Faz o bem, faz o mal Nossa senhora será sempre assim, um brilho de cristal Quem me dera ao menos uma vez, poder te abraçar e te beijar Bem pertinho desvendar, o brilho desse olhar Que ilumina minha vida, triste vida sem você Não sou ninguém, vem cá me dá, me dá você meu bem Por que ando tão sozinho, precisando de carinho Juro por Deus, jamais amei assim É desejo, é desejo demais Vem pra ser minha paz, abre o seu coração, vem pra mim É o brilho do seu olhar, que me dera ao curar Pode ser minha cor, essa praia me chamar Faz o que? Faz o que quer de mim? Faz o bem, faz o mal Nossa senhora será sempre assim, um brilho de cristal É o brilho do seu olhar, que me dera ao curar Pode ser minha cor, essa praia me chamar Faz o que? Faz o que quer de mim? Faz o bem, faz o mal Nossa senhora será sempre assim, um brilho de cristal Dá a cabeça então Que me dera ao menos uma vez, poder te abraçar e te beijar Bem pertinho diz, vem dar o brilho desse olhar Que ilumina minha vida, triste vida sem você Não sou ninguém, vem cá me dá, me dá você meu bem Por que ando tão sozinho, precisando de carinho Juro por Deus, jamais amei assim É desejo demais, vem pra ser minha paz Abre o seu coração, vem pra mim É o brilho do seu olhar, que me dera ao curar Pode ser minha cor, essa praia me chamar Faz o que? Faz o que quer de mim? Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal É o brilho do seu olhar, que me leva à loucura Pode ser minha cor, essa praia me chamar Faz o que? Faz o que quer de mim? Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal Vamos embora agora pro nosso amigo, Reinaldo Que Deus esteja lá em cima, vamos embora O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Do seu olhar Não deixe que o tempo apaga a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Vem, vem, vem Eu não quero assistir um louco Se você eu fico no suco Senta aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa só estrada É amor, eu vou contigo de fadas Eu nasci pra te arrumar, então vem Vem, eu não quero assistir um louco Se você eu fico no suco Senta aqui pra gente conversar Vem, duas vidas numa só estrada É amor, eu vou contigo de fadas Eu nasci pra te amar Palma da mão E lá, 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 lá E lá, 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 lá Vem, uma batalla De mais, ele sempre sim E lá, 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 lá E lá, 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 lá Então vou mais uma, né? Meu amigo Baninho Gerais Só pra matar os corações Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Cuidado, hein, só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar, se a fila andar Não vou aceitar facilmente Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não vou mudar E não se exibir por castigo Pois por perigo Pros nossos amigos Me verem chorar Não quero reimaginar Se você chegar E me encontrar No samba eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Não, eu não estou Preparado pra te encontrar amor Nos braços de outra pessoa Só de pensar Já me causa dor Se o sonho acabar, se a fila andar Não vou aceitar facilmente Será? Tente me preservar O que a gente não vê O coração não sente Vou te admirar Se não vou mudar E não se exibir por castigo Pois por perigo Alô, Joãozinho! Dos nossos amigos Me verem chorar Não quero nem imaginar Se você chegar E me encontrar No samba eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Não, eu não estou Preparado pra te encontrar E me encontrar No samba eu lhe peço um favor Respeite o insano Sagrado e profano Que foi nosso amor Nosso amor Nosso amor Sucesso toque a mais Minha musa, minha musa Me lambuja de prazer Diz que eu sou teu rio Vem se afoga em meu querer Batituras de desejo Notas claras de um violão És a vossa nova Dona do meu coração Minha musa, minha musa Me lambuja de prazer Diz que eu sou teu rio Vem se afoga em meu querer Batituras de desejo Notas claras de um violão És a vossa nova Dona do meu coração Fico feliz Porque é você Que está junto a mim Te imagino Pelo diamante Pau lapidador Que é pra nós ter fim Eterna deusa da beleza Sempre presente em melodias Agora eu entendo Você não sai da minha vida Eterna deusa da beleza Sempre presente em melodias Agora eu entendo Você não sai da minha vida Minha musa, minha musa Me lambuja de prazer Diz que eu sou teu rio Diz que eu sou teu rio Vem se afoga em meu querer Batituras de desejo Notas claras de um violão É essa vossa nova Dona do meu coração Fico feliz Fico feliz Quando a saudade foge Porque é você Que está junto a mim Te imagino Pelo diamante Pau lapidador Que é pra nós ter fim Eterna deusa da beleza Sempre presente em melodias Agora eu entendo Você não sai da minha vida Eterna deusa da beleza Sempre presente em melodias Agora eu entendo Você não sai da minha vida Musa, dona do meu coração Sempre presente em mim Musa, rainha da inspiração Meu prazer Musa, rainha da inspiração Meu prazer Musa, rainha da inspiração Meu prazer Pra sonhar Musa, dona do meu coração E ter que encontrar Musa, rainha da inspiração Musa Dona do meu coração Musa, rainha da inspiração Eu fiz um dia Pra ficar junto de ti Lamentei a tua ausência Chorei Sofri Namorando a sua fotografia Jamais pensei que um dia Você me perder de ti Namorando a sua fotografia Jamais pensei que um dia Você me perder de ti Você me deixou na solidão Lá, 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 lá Veio a primavera, o outono e o verão Lá, 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 lá Eu sofri Lá, 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 lá A saudade dói Lá, 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 lá Amar como eu amei Chorar como eu chorei Pensar como eu pensei Somente eu Somente, somente Somente, somente, somente Amar como eu amei Amar como eu amei Pensar como eu amei Nessa noite eu fiz um dia Pra ficar junto de ti Lamentei a tua ausência Chorei Sofri Namorando Namorando a sua fotografia Jamais pensei que um dia Você me perder de ti Namorando a sua fotografia Jamais pensei que um dia Lá, 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 lá Você me perder de ti Você me deixou Lá, 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 lá Veio a primavera, o outono e o verão Lá, 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 lá Eu sofri Lá, 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 lá A saudade dói Falta de ti Amar como eu amei Chorar como eu chorei Pensar como eu pensei Somente eu Amar como eu amei Chorar como eu chorei Pensar como eu pensei Somente eu Amar como eu amei Chorar como eu chorei Pensar como eu pensei Somente eu Amar como eu amei Chorar como eu chorei Pensar como eu pensei Somente eu Que no meu caminhar pudesse encontrar Esse anjo tão lindo me fez renascer Dele a mulher, razão do meu viver Foram poucos os momentos, mas valeu a emoção Você conseguiu dar mais vida pro meu coração Mas eu peço a Deus que no amanhã Você faça parte de mim Bem pode ser o meu fim Essa chama que jamais se apagará Saldane do seu corpo ardente Saldane da santa se faz tão presente Vou fazer meu pedido a uma estrela cadê Simbora! Peço a Deus que no amanhã Você faça parte de mim Bem pode ser o meu fim Essa chama que jamais se apagará Saldane do seu corpo ardente Cantando e dançando se faz tão presente Vou fazer meu pedido a uma estrela cadê Jamais pensei Que no meu caminhar pudesse encontrar Esse anjo tão lindo me fez renascer Dele a mulher, dele a mulher, razão do meu viver Mas eu peço a Deus que no amanhã Mas eu peço a Deus que no amanhã Você faça parte de mim Bem pode ser o meu fim Essa chama que jamais se apagará Essa chama que jamais se apagará Saudane do seu corpo ardente Cantando e dançando se faz tão presente Vou fazer meu pedido a uma estrela cadê O tempo passa e a saudade apertar E na memória eu só vejo você Seu belo corpo, teu olhar, distante Seu jeito tão especial de ser Lembro do dia em que te chamei Pro amor, não consegui me conter E foi assim, meu coração se descontrolou Ei, teu sorriso disse sim Não foi só uma trança Foi linda a história de amor Não foi coisa qualquer Me fez o quê? Me fez mais homem, tipo mais mulher Livre e feliz Você gostou, eu adorei Perdi os bis Não foi só uma trança Não foi nada Foi linda a história de amor Não foi coisa qualquer Me fez o quê? Me fez mais homem, tipo mais mulher Livre e feliz Você gostou, eu adorei Perdi os bis O tempo passa e a saudade aperta E na memória eu só vejo você Jogar o corpo, teu olhar distante Seu jeito tão especial de ser Lembro do dia em que te chamei pro amor Não consegui me conter E foi assim, meu coração se descontrolou Teu sorriso disse sim, não foi só uma dança Foi linda a história de amor, não foi coisa qualquer Me fez o quê? Me fez mais homem, te fiz mais mulher Livre e feliz, você gostou, eu adorei Perdi músculos, não foi só uma dança Foi linda a história de amor, não foi coisa qualquer Me fez mais homem, te fiz mais mulher Livre e feliz, você gostou, eu adorei Perdi músculos, não foi Você gostou, eu adorei Perdi músculos, não foi Você gostou, eu adorei Perdi músculos, não foi Vamos cantar uma música que tá no nosso CD ao vivo Que muita gente também não sabe né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Me liga Me liga, me instiga Me convida pra sair Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir De deitar na sua cama Na sua cama Na sua cama E acabar de vez com o drama Pois quem ama Não sabe suportar Não sabe suportar Vamos lá Vida, eu Mauricio Me liga, minha mulher Me tenta Gana, de deitar na sua cama, na sua cama E acabar de vez com o drama Pois quem ama, não sabe suportar Tome-lo e deixo Ai, eu dou um jeito, eu dou um jeito E sair pra te encontrar Se ela me dá gana De deitar na sua cama, na sua cama E acabar de vez com o drama Pois quem ama, não suporta Pois quem ama, não suporta Vamos mais uma, vamos mais uma pro Chilangostou Mais uma do grupo Toque a Mais Aí depois, todo mundo gravou, né? Todo mundo grava A gente chama de orgulho bobo, outro chama sem rodeios, né? Então é mais ou menos assim, ó Reveles para mim O sentimento que traz em você Não há por que ficar assim Vai, Marcinho! Se abalar O calor que faz a gente ser mais gente Não tente, não tente a ilusão Nem maltratar o amor que a gente sente Revendo o seu olhar dentro do meu olhar Reflete o brilho que faz sentilar Oi! Vejo o fogo que me aquece de repente No instante que o carinho Ousão se aproximar Ai, se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso lar E o que eu sinto É muito pouco pra te encontrar Oi! Orgulho bobo Pra tudo isso é muito pouco É muito pouco pra te encontrar Estão dizendo que sou louco É muito pouco pra te encontrar Sem mais ou menos assim, ó Sem mais odeio te curtir O tempo inteiro É a hora da gente se amar Reveles para mim Vai, Marcinho! 105 FM O sentimento que traz em você Não há porquê ficar assim Se abandonar No calor que faz a gente ser mais gente Não tente a ilusão Nem maltratar O amor que a gente sente Reflete o seu olhar dentro do meu olhar Reflete o brilho que faz sem te andar E vejo o fogo Que me aquece de repente No instante que o carinho Ousão se aproximar Ai, se eu pudesse te provar Que é diferente o nosso lar E o que eu sinto É muito pouco pra te encontrar Bem! Orgulho bobo Por tudo isso é muito pouco É muito pouco Estão dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Sem mais odeio te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar Se amar Orgulho bobo Por tudo isso é muito pouco Estão dizendo que sou louco Pra poder te abraçar Sem mais odeio te curtir O tempo inteiro É hora da gente se amar É hora da gente se amar É hora da gente se amar Quando eu lembro de você A saudade aperta mais Arde do meu peito A chama É o fogo que não se desfaz E me traz Só luzes em corações Nos momentos excitantes A gente se entregaram A gente se entregaram Pra gostar Por causa do quê? Por causa de um beijo Que o batom marcou Você se acendeu Temos que o amor Temos que preservar É coisa divina Tem que acreditar Porque é hora de recomeçar Quando eu lembro de você A saudade aperta mais Arde do meu peito A chama É o fogo que não se desfaz E me traz Só luzes em corações Nos momentos excitantes A gente se entregaram 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 Você se acendeu De mim se separou Se que já tive tempo De me defender Por isso eu sofri Sofri você Temos que preservar É coisa divina Tem que acreditar Porque é hora de recomeçar Por causa de um beijo Por causa de um beijo Que o batom marcou Você se acendeu De mim se separou Se que já tive tempo De me defender Por isso eu sofri Sofri você Amor, esse amor Temos que preservar É coisa divina Tem que acreditar Porque é hora de recomeçar É hora É hora de recomeçar É hora de recomeçar Meu amor eu não aguento mais Me deixe em paz Te peço por favor Chega de tanto sofrer de tanta dor Deixa eu Paga eu Meu amor eu não aguento mais Me deixe em paz Te peço por favor Chega de tanto sofrer de tanta dor Vou sair Por aí Vou fazer Um ao e Coração Quero ouvir Tá durando Chega Sentimento paranóico é demais Vou buscar a minha paz Liberdade pra viver Faço tudo pra esquecer o grande amor Chega Sentimento paranóico é demais Vou buscar a minha paz Liberdade pra viver Liberdade pra viver Faço tudo pra esquecer o grande amor Eu quero voar né Eu quero voar bem mais alto que o condom Eu quero voar bem mais alto que o condom Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda vez que eu te vejo Quase morro de desejo Acho que é paixão Pra te ver se tome calão Mas dessa vez não posso aguardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te espero Acho que é paixão Será que é amor? Parece muito mais Eu acho minha flor Minha canção de paz A luz do teu olhar Anei o meu viver Não posso mais ficar Sem você Não deixe o nosso desejo virar poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão eu te juro é pra vida inteira E você pode usar a luz de arma Não deixe o nosso desejo virar poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão Minha paixão eu te juro é pra vida inteira E você pode usar a luz de arma Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda vez que eu te vejo Mas de novo eu te desejo Acho que é paixão A timidez tentou me calar Mas dessa vez não posso aguardar Toda hora eu te admiro Toda hora eu te espero Acho que é paixão Será que é amor? Parece muito mais Eu anjo minha dor Minha canção de paz A luz do teu olhar Clarei o meu viver Não posso mais secar Sem você não tem Não deixe o nosso desejo virar poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão Minha paixão eu te juro é pra vida inteira E você pode usar a luz de arma Não tem Não deixe o nosso desejo virar poeira Um oceano de amor que não pode secar Minha paixão Minha paixão eu te juro é pra vida inteira E você pode usar a luz de arma E você pode E você pode Pode usar a luz de arma Então vamos alegrar Vamos lá Vamos simbora Palma da mão Palma da mão Palma da mão Viva o palma Palma da mão Palma da mão Palma da mão Na palma da mão Na palma da mão 105 FF Na palma da mão 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 Quero o seu amor crioula Crioula Por favor não seja tula Pra que você me deu a mão E você não sabe o que é se dar Alguém da cor, pois é Olha o som da pele preta Quero ouvir Vem ver a vaciatura A vaciatura A gemenda é a avenida Quero ver alguém amar Mais do que eu Alegria geral No cabelo, no cabelo e chai Eu quero você Ligar só em mim No cabelo, no cabelo e chai Eu quero você Ligar só em mim No cabelo, no cabelo e chai Eu quero você Ligar só em mim No cabelo, no cabelo e chai Eu quero você Ligar só em mim Na palma da mão Na palma da mão Opa! Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Para a dor de filhera Na palma da mão Na palma da mão Eu tenho um sangue pra doer os poderões pra meu pai Eu tenho Eu tenho outro sangue A praia não decida que é meu pai chão Caô E quem me ajuda no meu caminhão Essa vida é pra ir na corrida do olho É o chum, salve minha mãe É o chum E nas bandinhas que a gente não vê E coisas que a gente não crê Olha bem meu pai, a tuto, ô balu aê Ô balu aê Por isso, que a vida que eu levo é beleza Não tem antecedência, só me vou cantar Cantar Cantando também com alegria Eu faço qualquer nostalgia pra Será E a quem diga que essa minha vida Não é vida para o ser humano viver Pode crer E nas bandinhas que a gente não vê E coisas que a gente não crê Olha bem meu pai, a tuto, ô balu aê Olha bem meu pai, a tuto, ô balu aê Olha bem meu pai, a tuto, ô balu aê Olha bem meu pai, a tuto, ô balu aê Me contaram Me contaram que a minha voz é a dozela Mas eu não estou na janela Sempre joga beijo pra mim Me contaram que ela tem por mim e eu chamego Em todo lugar onde eu chego Depois ela chega também E me olha do jeito de quem quer carinho Eu fico pensando sozinho Será que ela quer ser meu bem Eu vou na banquinha Ela vai ser como a motelha está Ela vai no cacique de rama Ela vai no escasse Ela vai no pagode Ela vai no pagode Qualquer dia me vou ter todo coragem E rezo em frente a imagem Do bom Jesus de Nazaré Seu Senhor por favor Meu bem me apresse Só tem a paz quem merece Só tem a voz Ela vai no cacique de rama Ela vai no escasse Ela vai no pagode Ela vai no pagode O Senhor por na mangueira Ela vai ser como a motelha está Ela vai no cacique de rama Ela vai no escasse Ela vai no pagode 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 Agora é o seguinte, hein, Silão Agora deu pra sua água Aquela dolorosa Agora é aquela Que se você não cantar O povo não deixa você embora Ah, com certeza Ou se você não cantar O povo fala Não cantou aquela É, não cantou Faltou aquela, hein Aí embaixo Vocês são falsos Bom, queria agradecer a 105 FM Que de manhã A tarde e a noite Sempre tocando essa música Também, né A gente tá muito feliz De estar aqui com vocês Pra ter certeza disso Imagina, a gente é que agradece Vocês aqui a presença Em nome de toda a equipe Do Roda de Samba Vamos de vida bandida Não pode faltar, né Vida bandida que me traz Tristeza Tirou de mim toda beleza Estravizou meu coração Me afogou na paixão Eu já não sei mais o que é o amor Quero ouvir Tamanha desilusão A gente se dá, se entrega em troca Espera receber Amor Pena que você Não soube me entender É mais um caso de amor Que dançou, mas valeu pra sonhar Contrago muito bem sem nadar Não foi tempo perdido de amar Com certeza vou encontrar Alguém que me diga te amo Um sincero amor eu reclamo Sei que eu não virar isso no canto E assim me fazer negar e contar Um pau pela raiz O que mais quero É alguém que me faça feliz Na vida bandida que me traz Tristeza Tirou de mim toda beleza Estravizou meu coração Me afogou na paixão Eu já não sei mais o que é o amor Tamanha desilusão A gente se dá, se entrega em troca Espera receber Amor Pena que você Não soube me entender É mais um caso de amor Que dançou, mas valeu pra sonhar Não pagou muito bem sem nadar Não foi tempo perdido de amar Com certeza vou encontrar Alguém que me diga te amo Um sincero amor eu reclamo Sei que outra virá esse lugar E assim me fazer negar e contar Um pau pela raiz O que mais quero É alguém que me faça feliz E é mais um caso de amor Que dançou, mas valeu pra sonhar Não pagou muito bem sem nadar Não foi tempo perdido de amar Com certeza vou encontrar Alguém que me diga te amo Um sincero amor eu reclamo Sei que outra virá esse lugar E assim me fazer negar e contar Um pau pela raiz O que mais quero É alguém que me faça feliz Sempre feliz O que mais quero É alguém que me faça feliz O que mais quero É alguém que me faça feliz